Estamos aqui prestigiando essa abertura da FENICOP, com o meu lado, com o nosso secretário de Agricultura, o Dierley, para dizer a cada um dos nossos cooperados a importância do trabalho de estarmos aqui. Estou muito feliz de estarmos aqui mais uma vez, fazendo esse trabalho, como cooperado e, acima de tudo, como prefeito, para trazer o compromisso. O Dierley tem feito um brilhante trabalho lá, o Dierley, na distribuição do nosso calcário, mais de 7 mil toneladas de calcário esse ano, colocada aos nossos produtores, mais de 10 mil toneladas de gesso. Enfim, a Secretaria de Agricultura dando todo o suporte para os nossos pequenos produtores rurais, para o trabalhador rural que realmente vive da terra. E hoje aqui, isso mostra essa parceria de mão dupla com a cooperativa, porque a cooperativa, na verdade, a grande massa dela é realmente dos pequenos produtores, dos produtores menores. Então, é uma satisfação enorme quando nós dispomos de uma secretaria que atua, que faz o produtor com máquinas agrícolas, horas de máquinas sendo dispensadas. O Dierley e o secretário também é presente. Muito bem, a satisfação da Secretaria Municipal de Agricultura participar da FENICOP, com um braço importante, parceiro, e, sobretudo, trazendo para dentro da FENICOP, na quarta-feira, a reunião do nosso CMDRS, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Oportunidade que a gente aproveita da grande audiência aqui do Patrocínio Online para reforçar o convite a todas as lideranças comunitárias rurais aqui do município de Patrocínio para estarem conosco nesta quarta-feira, às 13 horas, aqui dentro da FENICOP, para a gente fazer o nosso tradicional debate, a reunião tradicional do CMDRS aqui dentro da FENICOP. Obrigado.